Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Gabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, isso aqui é o rio Capibaribe, o rio aí que vem lá do Agreste, vem desaguar aqui no mar, desaguar aqui no mar de Recife, Pernambuco. Vocês vendo aí o rio Capibaribe, o famoso rio Capibaribe, que corta aí boa parte do estado de Pernambuco. Vocês estão vendo ele aqui mais ou menos na Ilha do Leite, onde tem o campo do esporte, do esporte do Recife, fica aqui, Ilha do Leite, Derbe lá na frente. Então, vocês vendo aí o famoso rio Capibaribe, a TV Vaqueira mostrando, está com bastante água pelo que a gente está vendo, a maré já deve estar cheia, porque nessa parte aqui deve pegar água aí do mar também. Esse rio que deságua vem do Agreste para desaguar no mar em Pernambuco, o litoral. Tchau, gente. A gente está aqui em Recife. Quero abraço. E aí E aí E aí